É isso mesmo, hoje dia 20 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, ano 2023. Aí a bandeira da consciência cristã. O evento está acontecendo aqui no Parque do Povo, encerrou agora, a tarde e a noite novamente tem um grande encontro. Pela manhã hoje teve palestra com o padre e agora a tarde com o pastor falando inglês, com o intérprete. É isso mesmo. É o Carnaval da Paz em Campina Grande. Os espíritas concentrados no Hotel Garden. Os católicos com o grupo Crescer nos pazes. E aqui os evangélicos e seguidores de todas as religiões se encontrando à noite para estudar a Bíblia. Parabéns a todos. Blog Ciências e Educação editado pelo professor Rafael. Aí o ônibus veio de longe. O pessoal repousando aqui. Tem mais ônibus ali. Teste. 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 Teste.